Nós precisamos intensificar mais a nossa luta por mais mulheres na política, por mais espaços. Hoje, de 513 deputados federais, somente 77 são mulheres. Isso corresponde a 15%. Nós temos centenas, milhares de casas legislativas que não têm uma mulher. Esse ano eu pude acompanhar a PEC 125. Ela é uma PEC, só quero fazer esse registro, ela tratou da reforma do sistema eleitoral brasileiro. Nós propusemos na primeira redação da PEC 30% das vagas nas casas legislativas, não 30% nas chapas, que é o que nós já temos. Então, isso não foi aprovado, não passou no texto final. A questão do empoderamento da mulher passa pela atividade política. Essa representação tem de corresponder ao fato que nós somos a maioria da população. Não podemos ter uma representação tão precária. Então, essa PEC 125 tinha uma grande importância, porque ela mostrava que tem de ter medidas para garantir que as mulheres tenham paridade com os homens nas casas legislativas. Se você for olhar o papel da mulher brasileira, mineira, no contexto, você vai ver que em todas as famílias a mulher tem um papel crucial. Porque ela é capaz de acolher, de prover, de dar carinho, de dar força, porque mulher dá força também, de resistir, manter seus filhos. Ela que é capaz de tudo isso, como uma espécie de pilar da sociedade, ela não pode ter expressão política na vida pública. Por quê? Porque a vida pública, pelo patriarcalismo, é reservada para os homens. E isso é algo que não está certo, não é justo para nós e não é justo também para os homens. Porque, como dizia uma companheira minha, na verdade, a gente está em todos os lugares, porque eles são nossos filhos. Ser defensora dos direitos da mulher não significa alijar os homens. Pelo contrário, a gente sempre tem de lembrar que nós somos as mães. A discussão das mulheres é o papel que eu acho que vai ser um papel transformador nesse século que a gente vive. Obrigado. Obrigado. Obrigado.